Perguntando-te primeiro, como é que surgiu esta paixão pelo futebol? A minha paixão pelo futebol começou quando eu era muito pequeno, quando eu ia ver os jogos do meu pai, ia para o balneário com o meu pai e ficava lá com ele, os colegas dele de equipa brincavam comigo e por vezes eu ficava no cesto da roupa dele, enquanto o treinador falava, para ele, usava palestra e assim, e às vezes ele reparava que estava alguma coisa a mexer no cesto do meu pai e ele via que era eu e pronto. E foi um bocadinho também por parte do meu pai que aconteceu esta paixão e inspira-me muito, vê-lo a jogar, marcar goles, que é o que eu gosto de fazer também. E ainda te lembras dos primeiros toques na bola que deste? Ah, lembro. Eu, quando ele jogava, eu nos intervalos dos jogos e assim no final do jogo, enquanto ele também se tomava bem e se preparava, eu ficava no campo a ir de baliza a baliza, rematar à baliza, marcava o gol de uma baliza e ia para a outra. Quando era pequeno, o meu pai levou-me a um treininho, que eu fiz lá um joguinho e até correu bem, eu acho, e comecei a gostar muito de jogar futebol, sempre na escola, sempre que me davam uma caneta e me davam coisas, eu só brincava com futebol, fazia campos de futebol, com plasticina, brincava futebol com carros, jogava futebol, tudo. Sempre, sempre futebol, sempre. Quando comecei a jogar no Nadia, eu ia a torneios e ganhava os prémios de melhor jogador e melhor marcador e assim. E eu ficava muito feliz com esses prémios e a mostrar ao meu pai. A minha mãe era diretor, inclusive, dessa equipa. E eles ficavam contentes comigo e eu ficava por mim mesmo, por saber que eram prémios. E eu era criança, normal ficar contente e quando jogava divertia-me e isso, no fundo, é o mais importante. Então, acabaste por ter sempre o apoio da família e dos teus pais atrás. É importantíssimo. São eles que me apoiam em tudo. Eu acho que eu, sendo jogador, também é por parte deles, mérito deles também, não só o meu. E o apoio que eles me dão é fundamental e eu gosto de ver os meus pais felizes na bancada quando marco golo. Eu aponto sempre para lá e fico feliz. É para eles que dedicas os golos. Sim, também. Olhando para os teus ídolos, qual é que era o teu ídolo de infância no futebol? Cristiano Ronaldo. E ainda se mantém? Ainda se mantém, mas também eu jogo com uma fita, como o Grilis, também é um dos meus principais ídolos. E no Porto também tenho o PP, que também se assemelha ao meu estilo de jogo e eu assemelho-me ao estilo de jogo dele. E ele é um jogador muito rápido, muito bom tecnicamente. Assemelha-se às minhas qualidades e eu vejo-o como a minha inspiração do futebol clube do Porto. Isso da fita, jogas por causa do Grilis ou não? Sim, também. Também eu comecei a vê-lo a jogar e gostei do jogo dele. Também é parecido com o meu, por acaso. E a fita também, com o cabelo, eu acho que mostra que eu tenho uma imagem também. E sei que também tiveste uma imagem especial com os óculos. Os óculos foi uma fase que acabou rápido, felizmente, porque era desconfortável para mim jogar. Finalmente, depois, quando cresci, comecei a jogar com lentes e ainda hoje jogo com lentes de contacto e gosto mais. Como é que tu te lembras dessa mudança para o futebol clube do Porto? Como é que foi para ti viver esse momento? No início foi difícil, porque eu, com 12 anos, fui viver para a Casa do Dragão e é sempre difícil deixar a minha família longe e viver sozinho. Felizmente, tinha amigos que me ajudaram também, mas o apoio dos meus pais, fazer as viagens, sentia que também lhes tinha de dar um agradecimento e um carinho especial para eles por tudo o que eles fazem por mim. Falando desse momento na Casa do Dragão, como é que foi para ti também viver esse tempo lá? A Casa do Dragão foi importante para mim, para eu crescer como pessoa, para ser mais autónomo, para ser a pessoa que sou hoje, porque viver sozinho é muito diferente, tendo 12 anos, 13, 14, essas idades mais de criança. E ajudou-me a crescer. E eu noto isso hoje em dia, porque sinto que sou mais autónomo, tenho as minhas responsabilidades e sinto que sou melhor. Olhando para as tuas características em campo, o que é que tu tens vindo a melhorar ao longo dos anos na formação portista? A minha objetividade no jogo tem vindo a melhorar muito e eu tenho notado isso e sinto que sou mais fluente no jogo e sinto que ajudo a equipa e melhore o meu jogo e é o que se precisa no futebol, é ser objetivo para ganhar os jogos. Neste momento estás na equipa de sub-19, tendo 17 anos. Como é que tens visto também essa confiança que te vem demonstrada ao longo dos anos no Futebol Clube do Porto? Isto vem tudo do meu trabalho, do trabalho que eu venho a desenvolver desde o meu processo aqui no Futebol Clube do Porto e só tenho que trabalhar treino após treino, jogo após jogo, dar o meu melhor e que vou conseguir sempre dar o meu máximo. O que é que significa o golo para ti? Um momento de fruto, é um fruto do trabalho que a minha equipa e eu desenvolvemos em campo. Acho que é um momento muito especial porque no futebol as pessoas celebram muito os golos e o golo acaba por ser a coisa mais importante no futebol porque o futebol vive de golos e é muito importante. Olhando agora para este teu crescimento, quais são os teus objetivos para ter aqui no Futebol Clube do Porto? O principal objetivo de qualquer criança e de qualquer jovem que vem jogar para o Futebol Clube do Porto que é chegar à equipa principal e jogar no Estádio do Dragão. São os meus objetivos. A nível pessoal, acreditavas que podias chegar a este momento na tua vida, assinar contrato profissional com o Futebol Clube do Porto e poder ter ainda mais espaço para progredir aqui? É sempre, como eu já referi, é sempre fruto do trabalho que eu desenvolvo todos os dias, da minha dedicação e eu não esperava, mas com o trabalho foi evoluindo e senti que começou a tornar possível e consegui. Se pudesses chegar à equipa IA, qual é que era o sonho para ti? Ser campeão do Futebol Clube do Porto.